De Bem Com o Pão O negócio lá está feio Mas em nome de Jesus Que o Senhor vai também nos ajudar Vai dando tudo aquilo que o povo precisa Nesse momento precisa, muita água para lá Eu assim profetizo que toda aquela água Que está caindo lá, seja para limpar E purificar o povo de Deus Porque assim como eu trouxe aqui o Christian Que ele deixa, no primeiro bloco falou Deixa aqui a palavra de Deus Rodando o tempo todo É a ação da palavra, ele está lá com autoridade Já diz na palavra de Deus Que a palavra ela lava e purifica Que é coisa melhor que espiritualmente O teu lar, o teu trabalho Cada um dos que estão ali nesse ambiente Sendo lavados e purificados pela palavra de Deus Claro que ela faz um processo interno Nas nossas pessoas, cada um de nós Mas também Há um processo espiritual acontecendo Há uma batalha Então quando a gente vai ler e profetiza A palavra de Deus que é luz, que é vida As trevas, ó Se manda Porque ali entra a luz E diz que Não há comunhão da luz com as trevas Então quando a gente deixa a palavra de Deus Rodando no ambiente Isto é uma ajuda Para isso Nós temos os CDs também Chamados a coleção Cânticos de Judá Por exemplo Está lá o Christian No seu estabelecimento comercial Pode ser que Rodar a palavra de Deus Né, Jeanette? Ó, vou rodar a palavra Daqui a pouco tem um lá Vamos dizer assim Um que está mais perturbado Vai lá e se incomoda com aquilo Ó, que negócio é esse? Você vem no teu restaurante Fica com esse negócio de pastor aqui No teu restaurante Não venho mais Mas daí o Christian Sabiamente Iluminado pela sabedoria do Senhor Vai lá nos cânticos de Judá Pega os números pares Que é instrumental Né Os louvores feitos Conduzidos por uma administração Do Espírito Santo de Deus E está lá os louvores instrumentais Então coloca os louvores A pessoa está lá recebendo Aquela unção Está ouvindo Opa Está crescendo Está trabalhando nele Está trabalhando naquele ambiente Nem percebeu, né, Christian? Aí os clientes vão lá Começam lá Mas que paz que é aqui, Christian? O teu restaurante Que legal E você nem sabe Mas está lá o louvor rodando no fundo E ele está pensando Que é uma música clássica normal Não é, não É uma música com muita unção E poder de Deus Para ir lá Está iluminando Abastecendo aquele ambiente E os clientes que estão lá E aí de repente Também vai algum cliente inspirado Que livro é esse Que está aí exposto, Christian? Ah, esse é o devocional Ah, esse aqui é o livro tal E o Christian já consegue vender Os livros lá, Christian? Sim, na verdade Nós temos o A livraria Que a gente está sendo Colocada na nossa igreja também Em Blumenau E no restaurante No estabelecimento A gente já está fazendo Um trabalho também De divulgar E quero dizer Que a cruz tem operado lá Através dos funcionários também Porque o funcionário era Vivia no mundo, né? Então agora Pelo nosso clamor a Deus Porque nós reivindicamos Aquelas vidas para o Senhor Jesus Então nós temos Ofertado E temos falado da palavra Para eles Todos os dias de manhã E nós temos Propagado A palavra do Senhor O material Irmãos Quero falar para vocês Que é só do material E E Flui dessa forma E num outro restaurante Que eu tenho Que graças a Deus Então lá é colocado Esse O louvor Igual o irmão falou aqui É E as pessoas sentem Mas que paz Que tem nesse restaurante Então É só pelo Pelo hino Que coloca lá Pela melodia Então as pessoas Sentem Sentem paz sim É assim como o irmão Marcelo Acabou de dizer Que benção Janete Como é que está a atividade Já está tendo espaço Na cidade lá de Rio do Sul De poder fazer algum evento Por exemplo Alguma feira Como é que está tendo O senhor já está dando Alguma estratégia Para ampliar Levar fora Da igreja também Oh benção Falou de algo que aconteceu Faz Tem um mês atrás A gente tem Uma feira lá na cidade Que é a feira do livro A gente participou E a gente participou Ano passado Já nessa feira E São seis dias Das Das oito da manhã Às onze da noite E Através disso A gente vendeu Propagou bastante O material lá Bastante Pessoas que ano passado Compraram Esse ano voltaram Lá a comprar Então assim O senhor já está abrindo Muitas portas Assim para o material O irmão compartilhava Sobre os CDs Instrumental E antes da gente Começar a entrevista Aqui A gente estava Eu estava conversando Com as irmãos Ali no estúdio E a irmã falava Sobre o Que estava gravando Um CD infantil E eu disse Ah que benção Porque eu sempre vendi Muito CD infantil E sobre o CD De louvor instrumental Aí eu lembrei A gente tem uma irmã Lá que ela é Diretora de uma escola infantil E ela se converteu Tem pouco tempo Eu creio que Menos que um ano E ela tem Introduzido Esse Esse CD instrumental Em todas as salas E através disso Já converteu Várias professoras Várias pessoas E a gente compartilhava Da importância Que vendi muito material Assim Crianças que não dormiam A noite Que pessoas que ficavam Perturbadas A noite toda Botavam lá o CD Instrumental Rodando Bem baixinho De noite E durante o dia Também Pessoas que uma vez Duas que botou o CD Lá acabou a perturbação Na casa No ambiente Então assim A riqueza Que é esses materiais E a importância E essa irmã Que é diretora Da escola infantil Lá Diz que Muitas crianças Que eram muito Perturbadas Agitadas Ela conta Que tem Ficado ansas Calmas Tem gerado Muito frutos E tratando As professoras Também Com isso O senhor vai ganhando Eu sei que Já tem irmãs Agora que congregam Que eram professoras Lá da escola Então assim Os materiais Fazem toda a obra E eu creio Assim que Agora a irmã Falou que está gravando O CD infantil Fiquei muito feliz Porque a gente É uma coisa que Toca O pai A mãe Meu filho tem um problema Então leva isso aqui Que vai te ajudar Porque mexeu nos filhos Da gente Mexe muito com a gente Então eu creio que É uma coisa que Vai também Vai nos ajudar Na obra também O CD infantil Eu acho que é muito importante O instrumental É muito rico Muito rico mesmo Eu recebi muitas curas Através do instrumental Porque a gente Às vezes está perturbado Aquilo ali Vai limpando O nosso interior E quanto à feira Do livro lá Eu creio assim Que Ano passado Foi boa Esse ano Foi muito melhor Muito gratificante Aquilo que a gente Ouve Que as pessoas Relatam Sobre os materiais Então E eu creio que Agora sim A gente Meio que Esse ano Ficou meio despreparado Mas eu creio que Ano que vem Vai ser melhor ainda Que a gente Que a gente Já está preparando Para ficar melhor ainda Então eu vejo Que o senhor Está abrindo As portas É só a gente Ter vontade Então as vezes A gente se amarra E fica aí Fazendo Nhe 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 Com as coisas Mas o senhor O senhor já tem Tudo pronto É só a gente Se dispor E eu creio que Isso é uma Uma porta O senhor está abrindo Muitas coisas Lá na nossa cidade Tem aberto Programas de rádio De tv Que o irmão Está fazendo E eu creio que É um meio De propagar Os materiais Também Eu creio que Em breve A gente vai ter Divulgação Dos materiais Nas rádios Nas tvs E aí eu acho Que o senhor Vai conquistar A cidade toda Que benção Eu quero dar um testemunho Para os irmãos Estão em casa Nós aqui Por dois momentos Tivemos aquela Preocupação O que nós vamos Falar No início Da programação E agora No terceiro bloco A gente já tinha falado Sobre bastantes materiais E a irmã Genete Até levantou O que nós vamos Falar agora E aí Por uma inspiração divina Nada programado Vamos deixar Vamos ver O que o espírito Nos instrui Tá bom E a gente tocou Num assunto Que os dois irmãos Tiveram testemunho Para falar Para ver Como a misericórdia Do senhor A gente agradece Aqui na presença Nesse momento Nessa programação E para que você Receba E realmente O que está sendo Conduzido Pelo Espírito Santo De Deus Então eu dou Esse testemunho Para vocês aqui De como essa programação Aqui está sendo dirigida E eu dou graças Ao senhor Por isso A gente poder Compartilhar aquilo Que o senhor Vai nos trazendo Tu vê A gente estava aqui O que Vamos escolher Vamos falar Não Vamos deixar Vamos rolar Vamos sair falando E o senhor Que encha A nossa boca E o nosso coração Para ver o que a gente vai falar Falamos aqui Do ser instrumental E para mim Eu fiquei aqui O irmão tem testemunho A irmã tem testemunho Deus Tu é bom Eu já sei que tu é bom Mas como é bom A gente ver Como é que a gente diz Poder tocar Nas maravilhas do senhor Quando ele vem falar Com a gente Então está aqui Janete Tu indica assim Eu creio que tu indica Mas o que tu falaria Para esse pessoal Que já está com esse intento Já foi colocado Pelo senhor Propaga esse material Porque esse material É de Deus Participa das feiras Participa dos congressos Olha tem lá Em São Cepé No Rio Grande do Sul Quero fazer aqui também Uma menção A irmã Simone A irmã Simone Começou a participar Assim Eu vou levar esse material Eu sei que ela botou Nas costas o material Ela foi para a rua Para a calçada Então onde tinha uma calçada Lá que ela Era permitida Ela foi lá Falou Não aqui tu pode colocar E vender o material Que a prefeitura permite Beleza Ela foi lá Pum Na rua Botou lá na rua O material Botou Que nem aqueles ambulantes Que vocês já devem ter visto Aí né Botou uma toalhinha no chão Os materiais em cima E estou aqui Quem quiser comprar Chegou lá Evangelizava Conversava E assim foi indo Foi indo Vi as fotos dela agora No Facebook Aí na rede social Dela participando Já de mais e mais feiras Com mais pessoas Foi como o senhor Honra Como o senhor vai lá E ele realmente Dá essa graça Hoje Fez uma feira Acho que tinha umas 5 pessoas Fazendo com ela Tudo uniformizado Tudo uniformizado Com boneca Camiseta Muito material Um stand enorme Lá sendo feito Porque o senhor Dá essa graça Então como Precisa disso Né Jeanette Primeiro Olha Vou me colocar Aí a disposição Do senhor Para fazer isso O que que tu diria Para esse pessoal Assim que ainda Não participou Daqui a pouco tem Muita gente Falei de uma cidade Nós estamos falando aqui De Rio do Sul E lá falamos São Cepé Mas imagina aí Nos estados Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Minas Gerais Assim vai Rio de Janeiro Espírito Santo Essa atividade Que a Jeanette Hoje já está aqui Também O irmão Cristian Já faz lá No restaurante De levar esse material A frente Né É Eu A gente falava Antes do Seja Próspero É difícil de falar Né E Eu creio assim Que é um título Que chama muito A atenção das pessoas Né Porque todo mundo Quer ser próspero Né E quando o irmão Falava De Né Que o primeiro sentimento Que a gente tem É que eu vou ser rica Né Meu Deus Vou sair da pobreza Não é E Eu fiquei lembrando Assim que Desde que eu comecei A dizimar Eu nunca tive Dificuldade de dizimar Eu entendi Dizimava Né E E o senhor me trouxe Assim que É O O dízimo Ele guarda a gente De muitas coisas Né E eu sempre digo Assim que Desde que eu comecei A dizimar A gente Na minha casa Nunca mais houve doença Nunca mais houve Né O senhor guardou A gente de tudo Né Nunca mais faltou dinheiro Né Eu disse Nunca mais faltou dinheiro Na minha carteira Né Então assim A gente sempre tinha dificuldade Ah não tem Né Então eu vejo assim que É uma coisa que A gente precisa pregar Né Eu vejo que eu tenho dificuldade De pregar isso também Né Mas é uma É uma bênção Eu creio que Esse livro Né E Ele traz Toda a direção Né Para quem quer ter paz Prosperidade Saúde Né Então eu deixo a dica Assim que Esse é um livro Bem bom de estar vendendo Né O de depressão De cura interior Esses livros Eles chamam muita atenção Das pessoas Né E eu creio assim Que Essa coisa De vender Propagar os materiais É uma disposição Né No coração das pessoas De Né Tu entendeu Tu vai passar Para as pessoas E elas vão Vão comprar Né Então Eu creio que É só Isso que precisa Né A gente Quando aquilo ali Torna uma verdade Na tua vida Tu vai sair para a rua Tu vai falar A pessoa vai Não vai ter nenhuma dificuldade De comprar Então a dificuldade Que tem de vender É que está dentro da gente Né Não é Ah É um material difícil de vender Não É difícil da gente Passar a vida Para as pessoas Daquilo ali Que tu já recebeu Testemunhar tudo aquilo Que está lendo Está vendendo Isso né Quando tu tem Experiências com o Senhor Tu vai Tu lê isso aqui Tu vai receber A pessoa recebe aquilo Né Então eu creio que A gente precisa Só mesmo Enfrentar A dificuldade De sair E vender o material Né Irmão Cristian Lá vendendo Vendendo não Né Suprendo os vasos Estão chegando lá No restaurante Com a comida natural E agora também Com a comida espiritual Sabendo nós Que somos tripartidos Corpo, alma e espírito Vem cá Dá aquela isca Pelo natural Ó Vem cá Que aqui tem Refeição natural Para ti Senta aqui no restaurante Tu vai comer E aí está lá A disposição já Ó O que é aquilo ali? Comida espiritual Porque lá no restaurante Do Cristian Tu vai ser tratado Natural Espiritualmente Tem comida para tudo Agora lá Cristian Graças a Deus Graças a Deus Nós temos tido Essa visão Graças a Deus De podermos levar O espiritual Que é o mais importante Irmãos E eu quero Deixar aqui Uma dica Para os irmãos A respeito Sobre os materiais Tem um material Chamado A cura interior E a cura interior Aprofundada Irmãos Quero dizer que O problema Disso tudo Não está de fora Para dentro Está de dentro Para fora Então o problema Está aqui dentro Tem que ser tratado Interno É dentro da nossa alma Que tem que ser tratado Pelo espírito Então Se você tem Oportunidade Irmão Eu deixo aqui A indicação Da cura interior Irmão Da cura interior Tem o livro Da amargura E esse Ah mas é porque Eu não tenho tempo De ler irmão Deus proverá E ele já proveu Já que tem o áudio Também Que quando você estiver No teu carro Você escuta Que quando chegar Na tua casa Você coloca Então O que eu Libero aqui Para os irmãos É a dica Do material Também Desse da cura Interior Que você Busque Busque mesmo E tipo Tá Se você já deu Oportunidade Para todas as coisas Que você sabe Eu não sei irmão Mas tu sabe Para quem foi Que você deu Oportunidade Nessa vida sua Que hoje está Um fracasso Não sei como é que está Mas eu quero Convidar você A dar uma oportunidade Para Cristo Na tua vida Para que ele faça Irmão E ele faça Ele faz Através dos materiais Então eu quero Deixar para o irmão Para os irmãos Que está aí do outro lado Nos assistindo agora Tirou um tempo Para nos ouvir Mas que vocês Aproveite esse tempo Irmão Para vocês buscarem Na palavra do Senhor Busca lá Não eu quero Esse livro Da cura interior Que aquele irmão falou Eu quero aquele livro Que a irmã falou De seja próspero Eu quero esse Deus Que esse pessoal Tem propagado É o Cristo vivo É o nosso Senhor Jesus Então o que eu deixo Aqui a dica Que eu deixo para os irmãos É essa Busca nos materiais Irmãos Não deixa ser enganado Por falsos profetas Não Busca na palavra Do nosso Senhor Jesus Que lá você vai encontrar Toda a verdade Toda a resposta Do teu medo Das tuas dúvidas Da tua insegurança Da tua amargura Do teu ódio Então lá tem tudo Irmão Existe todo o material Que já está disponível Para ti Irmão É da mesa do Senhor Irmão Não vai comer de outras mesas Então o que eu Indico para os irmãos É isso Come da mesa do Senhor Irmão Não perca seu tempo Buscando outras mesas Não Porque lá você vai encontrar Fermenta Irmão Lá você vai encontrar Contaminação E na mesa do nosso Senhor Jesus Cristo Do seu Senhor Jesus Cristo Irmão Quero dizer para ti Que lá você vai encontrar A palavra viva Viva e eficaz Que benção Então tá aí Vamos ter que vender Apostilha de pastor Para esse cara Que tu acha Evangelista aqui Daqui a pouco Tá a benção Olha então a pregação Tá ótima Em nome de Jesus Queremos agradecer A vocês aqui A companhia que tiveram conosco Muito obrigado Aqui agradecer também A Janete Obrigado Janete O irmão Christian Aqui também Deus abençoe a todos E até o próximo programa TV Menorá Apresentou E aí A Jornada A Jornada De bem com o pão.